E aí galerinha, hoje estou aqui com a Elza e com a Peppa e olha só o que nós apontamos hoje, nós fizemos batom de massinha com glitter, ele ficou lindo, todos ficaram maravilhosos, confira o vídeo e veja o passo a passo, então turminha, os batons com glitter que nós vamos fazer ser na cor azul, glitter azul, na cor verde, o nosso batom verde e com glitter verde, nosso batom laranja, glitter laranja, nosso batom vermelho, com glitter vermelho, um tom de rosa mais forte e rosa mais clarinho, rosa bebê, eu adoro glitter, bom eu já mostrei para vocês como que faz batom com massinhas Play Doh, mas mesmo assim eu vou demonstrar um batom apenas, como que nós vamos fazer, porque dessa vez vai ser diferente, eu vou utilizar a massinha rosa para demonstrar. bom, aqui está o meu batom rosa, rosa escuro, ele já ficou pronto, agora eu vou mostrar para vocês os outros batons, batom rosa claro, vermelho, laranja, verde e azul, esses são os batons que nós vamos fazer com glitter, agora vamos para a parte mais divertida. agora vamos pintar o batom com um pincel aqui está o nosso batom rosa cheio de glitter, mas ele ainda não acabou, nós vamos fazer o glitter prata aqui embaixo, mas primeiro vamos terminar todas as cores. agora é a vez do glitter vermelho. batom vermelho, glitter vermelho. agora é a vez do glitter verde. vamos passar no batom verde. batom verde, glitter verde. batom verde, glitter verde. olha que linda essa cor. batom azul, glitter azul. batom azul, glitter azul. batom azul, olha que linda essa cor. e por último, glitter laranja com batom laranja. batom azul. aqui está o nosso batom laranja cheio de glitter. aqui estão os nossos batons com glitter. agora vou usar o glitter prata para fazer o acabamento. tchau, tchau. tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau, tchau. Ai, eu adorei essas novas cores de batom Mas eu vou ficar com... Deixe-me ver, eu gosto muito de rosa E você, turminha? Qual batom que vocês mais gostaram? Eu adoro purpurina Eu gostaria de pegar todos E você, Elsa? Bom, Peppa, eu adoro a cor azul Por isso, eu escolho ela Então, turminha, este é o nosso vídeo de hoje Batom de massinhas Play-Doh com glitter Eu achei eles maravilhosos E vocês, gostaram? Se gostou, dá um joinha aí embaixo E deixe o comentário do qual batom vocês mais gostam Até o próximo vídeo Tchauzinho Ai, que delícia refrescar O dia está muito quente É verdade, Elsa Está uma delícia hoje Por isso que eu amo piscina no verão Nossa, Elsa, veja Tem um peixe aqui na piscina Como entrou? Como entrou? Vamos sair Ai, é verdade, Peppa Vamos sair Vai que ele morde a gente Não Não saiam, meninas Eu tenho uma excelente proposta para vocês Espera aí Olá, meninas Oi Quem é você? E como foi que você parou aqui? Não tenho medo, meninas Eu sou apenas a Princesa Ariel Eu conheço você e a sua história, Elsa Você é muito famosa no meu reino Nossa É sério, você que é a Princesa Ariel Eu já ouviu falar de você também Que legal Mas como foi que você veio parar aqui? Na verdade, eu vim aqui para vender os meus produtos Produtos? Como assim? Que produtos? Este daqui, meninas Vejam Eu gosto tanto de maquiagem Que eu lancei os meus próprios produtos de beleza Como batom, rímel, lápis de olho e muito mais Hoje eu trouxe só o batom para vocês verem Hum Hum Princesa lançando produto de beleza Hum Isso cai bem, hein Deve ganhar uma graninha boa Ah, ganha sim, Elsa Eu adoro Só que as cores dos produtos que eu fiz São apenas duas cores Que são as cores que eu amo Verde E roxo Todos com purpurina Nossa, que legal, Ariel Eu adorei Ah, que legal Que bom que você gostou, Peppa Você vai adorar essas duas cores E para a galerinha que está em casa Eu vou mostrar para vocês Como é a produção dos nossos produtos Confira aí E aí Tchau Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, veja só, Elsa. Ela esqueceu dos batons. Vai ficar para nós. Ela não esqueceu não, Peppa. Eu acho que ela deu para nós de brinde para provarmos. Ai, que legal. Vamos correndo nos maquiar então. Vem, Elsa. Calma aí, Peppa. Olá, amiguinhos. Hoje eu estou aqui com o clube da Luluzinha. Isso mesmo. Eu estou com a Mulher Maravilha, a Peppa e a Elsa. E nós vamos nos divertir hoje com as massinhas Play-Doh. Como muitas amiguinhas gostaram muito do batom que nós fizemos em um vídeo anterior, hoje nós vamos fazer uma paleta de sombras e vamos brincar um pouquinho com as meninas. Isso mesmo. Eu adoro me divertir com as massinhas Play-Doh. Eu adorei passar batom no último vídeo. E hoje eu quero passar aquelas sombras que passam em cima dos olhos. Aí vocês me falam como que ficou. Então vamos, amiguinhos. Vamos nos divertir e ficar lindas. Eu vou começar com a massinha preta. Vou dar uma boa esticada nela para começarmos a fazer a base da nossa paleta. Aqui está a base da nossa paleta. Vocês vão ver, é muito fácil e legal de fazer. Agora nós vamos escolher as cores. Eu vou colocar um tom escuro e um tom mais claro. Então eu escolhi o azul claro e o azul escuro para colocar aqui na ponta. No meio eu vou colocar dois tons de amarelo. O amarelo claro, bem clarinho. E esse aqui quase para um tom laranja. Mas ainda é um laranja e amarelo. Fica no intermediário. Vou colocar no meio. E também vou colocar dois tons de rosa. Um rosa mais claro e um rosa mais escuro aqui no cantinho. Vai ficar muito linda. Eu vou começar com o rosa. Vamos dar uma boa esticada na massinha. Essa sombra é muito linda. E aí Tchau. Agora vamos colocar as cores azul claro com azul escuro. Os dois tons de amarelo. E rosa. Olha que lindo ficou. Só que está faltando alguma coisa. Hum, já sei. Vamos ter que fazer um pincel. Para fazer o pincel eu vou utilizar essas três cores. O amarelo, o prata ou cinza e o preto. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal. Aqui está a nossa paleta e o nosso pincel. Agora vamos brincar de maquiar as meninas. Aqui está, meninas, a nossa paleta com o nosso pincelzinho. Agora vamos nos divertir. Peppa, qual sombra você quer passar em você? Ai, que legal e muito divertido. Eu adoro brincar de massinha. Bom, eu vou querer essa daqui, rosa. Então vamos passar a sombra em você, Peppa. Vamos ver se vai ficar legal. Vou pegar um pouco do rosa e passar aqui. Um pouquinho borrado. Vamos ver o outro lado. Ops, eu acho que nós manchamos as florelhas. Mas tudo bem. É só para a gente se divertir e brincar um pouquinho. Olha só pessoal, a Peppa de sombra. Agora é a vez da Elza. Elza, qual cor você quer? Hum, deixe-me pensar. Eu acho que vou querer o rosa um pouquinho mais claro. Tudo bem, Elza. Vamos passar o rosa um pouquinho mais claro. Este daqui, então. Vamos ver como você vai ficar. Hum, ficou um tom de rosa em cima do seu olho. Vamos ver o outro lado. Ops, eu acho que o seu cabelo está atrapalhando para a gente pintar. Ele fica em cima do seu olho e eu não estou conseguindo pintar ele. Mas tudo bem. Tudo que vale é brincadeira. Agora é a vez da Olhar Maravilha. Bom, eu vou querer o amarelo. O que combina com a minha roupinha. Tudo bem, Mulher Maravilha. Vamos ver se vai ficar bom. Eu passei e quase não dá para perceber. Prontinho. Vocês estão muito lindas, meninas. Parece um palhaço. Mas tudo bem. O que vale é brincadeira. Então é isso, amiguinhos. Este é o nosso vídeo de hoje. A nossa paleta de sombra. Se você gostou do nosso vídeo, dá um joinha aí embaixo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, se você não é inscrito ainda, para receber vídeos todos os dias. Até o próximo vídeo. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.